Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, aperte no botão de like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o aviso dos novos vídeos. O clima voltou a esquentar entre os traficantes do Morro do Juramento, CV, contra os rivais do Morro da Serra e Primavera, TCP, em Cavalcante, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações, os homens de confiança do traficante conhecido como BZK, responsável pelo tráfico no Juramento, conseguiram receptar informações que os rivais da Serra e Primavera estariam preparando um novo ataque na comunidade. Sem esperar se é verdade ou não, os traficantes do juramento começaram a se posicionar em pontos estratégicos do morro, principalmente nas divisas com as comunidades da Primavera, TCP, e Fazendinha, TCP, separadas por uma área extensa de mata. Para apionar a vida dos moradores, o tráfico teria colocado bloqueadores de internet, para dificultar a comunicação se houver uma invasão, mas estaria atrapalhando o acesso dos moradores no juramento. Entretanto, o tráfico da Serra está concentrado em auxiliar os comparsas do Campinho, Milícia, na expansão do grupo no bairro da Curicica na zona oeste.